Olá feira de artesanato aqui na praça da Sé, vou mostrar rapidamente tá aqui ó, vou mostrar aqui ó da mata tá aqui com as suas bio jóias e aí tem o pessoal expondo o seu trabalho tá aí, tá aí, tá aí, tá aí, tá aí Opa, olha lá, tudo aqui na praça da Sé até o dia 13 de julho tá aí, vem lá, vem lá, vem lá e aqui vem mais aí, mostrei